Mortal Kombat, família! Aí, o Dave gosta, o Dave gosta! E eu acabei de receber aqui do meu editor e a gente vai ter que olhar isso agora aqui. Vai, olha aí. Peraí, de onde saiu isso? Vamos ver, hein? Eu vou mandar para o Andone? Enquanto você vê aí, rapaziada, é o seguinte, ó, para quem está chegando aí, audiência rotativa, tá? A gente está aqui no Brasília Game Festival, certo? Estamos em Brasília, ok? Inclusive passamos aqui por vários locais bem apresentáveis, bem bonitos, tudo muito plano. Olha só, pedi para vocês, se inscreva no canal, tá bom, meu amigo? Se inscreva no Flow Games, a gente está cada vez maior e é graças a vocês. E a gente está chegando nos 400 mil. Nos 400 mil. 400 mil. E é muito importante que vocês entendam que o patrimônio de qualquer canal é o chat. São as pessoas que são inscritas aí. Então, o nosso patrimônio são vocês. Às vezes parece que o evento está acontecendo aqui, mas o evento são vocês aí no chat. Então, se inscrevam no canal, sigam-nos nas redes sociais, que, cara, ajuda demais e faz com que vocês tenham total ideia do que vai acontecer durante a semana. Tá bom, rapaziada? E antes de falar do Morgal, eu queria falar um negócio que o Cardoso me mandou aqui, que foi anunciado agora, ele tweetou, que Tenacious D, a banda de Jack Black, que voltou agora com a música nova, né? voltou com a música de videogames. Eles vão fazer um concerto naquele show que vai ter do The Game Awards no dia 25 de junho. Muito legal. Pô, que legal, maneiríssimo, hein? Olha que foda. Bom, o Jack Black tem uma conexão cinética com o videogame. Ele participou daquele jogo, como chama? É... O... Ele foi o Bowser agora, né? Brutal Legend. Brutal Legend. Ele é o protagonista. Inclusive, esse jogo tem uma arte muito foda. Eu adoro esse jogo. Ele é do Tim Schafer. Muito bom. É o cara que fez o It Takes Two. É da Double Fine. Não, não, não It Takes Two, não. É o cara que fez o Grifandango, é. Exatamente. Mene Calaveira. Mene Calaveira. Opa! O Lerinho virou mesmo pelo décimo primeiro mês. O programa está muito divertido. Parabéns a todos. Boa! Deixa o seu like na live, galera. Inscreva se não está inscrito. Vamos então ver o primeiro trailer de anúncio do Mortal Kombat 1. Boa! Bora, hein? Tinha vazado tudo antes. A gente já especulou e tal, mas tem o trailer. Vamos dar uma olhada e vamos analisá-lo. Vamos analisá-lo. Vamos lá. GTA 6 fake? É daquele youtuber que fez. Ele saiu o trailer finalmente. Ele fez o trailer e tal. O Dave, é Deus do céu e Mortal Kombat na Terra pra você, né? Não está ligado. Bora! O Dave, você jogaria Mortal Kombat se tivesse disponível hoje? Nossa! Que tipo de pergunta é essa? Mas você está em Brasília. Como você jogaria? Ah, a gente dá um jeito, meu amigo. A gente dá um jeito mesmo. Pode estar no Everest, né? Que eu jogo. Boa, boa, boa. E aí, Maldoni, cadê o trailer? Bom, saiu um monte de coisa. Saiu o trailer que a gente vai assistir aqui e a gente especulou sobre a história. Saiu a edição de colecionador que a gente vai ver. Saiu que vai ter skin do Jean-Claude Van Damme para o Johnny Cage. Será que é alguma das comemorações? Será que é alguma das comemorações do Van Damme? Ele vai abrir as pernas e fazer aquele bagulho que ele faz? Ou ele tem que fazer aquele... Não, ele tem que fazer aquele assim, ó. Que ele faz o dragão. Lembra do Van Damme armado no Brasil? Opa! Com a Gretchen. Com a Gretchen. E o Gugu ali, ó. E aí, o Gugu ali. Olá! Olá! Armado. Ó, vamos lá. Trabalho de remuneração no motocombate. Vamos ver. Vamos assistir. Dupladão já, hein. Esse é o Liu Kang, né? Tá com a cara do Jet Li o Liu Kang agora? Ah, é. Eles sempre dão umas mudadas aí. Já tá dublado o trailer? Já tá dublado. E a única voz que tem, na verdade, é do Liu Kang. Que é a mesma do outro. Uma nova realidade. Uma tela em branco. Aí, esse aqui é o Liu Kang. E o Kung Lao está na fazendinha. Uma tela em branco. A escolha é sua. Kung Lao com chapéu de palha, olha só. É, serenidade. Mas aí não vai cortar ninguém. Pois é. Ou conflitos sangrentos. Ou conflitos sangrentos. A Kitana ficou aí. A Kitana foi rando. Volta um e dá um pausa, porque eu queria que a gente observasse uma coisa aqui. A Kitana tá linda. Não, é uma bela moça. Uma bela moça. Diga-se de passagem. Eu quero a parte que aparece a máscara da Kitana de perto. Aí. Cara, olha. Os detalhes da máscara, né? Você vê que é um tecido, tá ligado? Tá muito bem feito. É uma cutscene, claro. É o que a gente espera dessa geração, né? É, CG, né? Porque, cara, os gráficos do Mortal Kombat 11 já foram muito bons. Já, já. Então agora a gente espera melhor ainda. A Kitana que terminou o último Mortal Kombat, ela terminou como a imperadora do Outworld, né? Vai lá. Só que ela tá com a Milena. E a Milena foi de base já há um tempo. Eita. Uma nova realidade, né? É, nova realidade. A Scorpion... Vocês podem se enfrentar. Ah, e os copos fizeram sempre muito pícar, né? Não tem jeito. É, é a batalha, né? É, não tem jeito. Coque, hein? Que belo coque. Ou unidos como irmãos. Aí tem o Eclipse. Então... A treta deles. Então, no último Mortal Kombat, eles já estão de boa. E aí esse é o Liu Kang. Ele é deus do fogo ou é do tempo? Tá, agora. Ele é deus do fogo ou é do tempo? Nossa. É muito sinistro. Então ele é o vilão? Uma constante permanece. A gente não sabe. Aí o Shang Tsung brota. É, é. Do nada. O Shang Tsung jovem. Dá um sorrisinho dele. Um portal, né? Sempre há algo pelo qual vale a pena andar. Aí agora vai... Aí é a violência que a gente gosta, né, meu amigo? A violência que a gente curte. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Moleque muito bolado. Tá maluco, cara. É daí pra baixo. O que é isso? Não, é incrível. Aí tava tudo bonitinho, né? É, tranquilo. Rapaz, não sei o que. Pi, pi, pi. Você acha que pode lutar contra o deus? Ou aí o Shang Tsung. Não, olha, cara. Esse aqui é desigual. É uma CGI, mas tá uma pessoa. Olha isso. Mas vocês tão vendo isso. Ó, deixa eu terminar. Cadê muito foda, irmão? Você tinha visto, Guilhão? Não tinha visto. É muito foda. Não, chocado. É legal isso. Muito foda. Muito foda, tá? Azulado. Eu adorei, hein, cara? Eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Um, aí é o seguinte. Essa, esse outro que ele fez, não é uma... Eu duvido muito que aquilo que ele fez com o Shang Tsung, seja uma coisa que vai acontecer na história do jogo. Eu acho que aquilo ali pra mim é um fatality. E os fatalities vão estar cinematográficos desse jeito, entende? Será? Porra, imagina. Eu acho que é o próximo passo. Sabe qual é? Eu acho que é o próximo passo. E aí a gente viu vários pedaços de fatality, né? Porque quando mata é fatality. E todos tão parecendo um filme, diferente do que a gente viu anteriormente. Eu acho que é um arrozão. Olha esse azul, cara. Eu achei animal esse lobo. Ficou bonito, né? Mas sabe uma coisa, já que teve esse reboot que tem que ter, velho? Tem que ter tudo. Tem que ter babalite, tem que ter brutalite. Tem que ter friendship. É, como é que é outro, né? Eu gostava do animalite, cara. Animalite é incrível. Porra, tem que ter tudo. É muito foda, velho. Brutality. É, tem que ter tudo. Não, e é curioso que assim, tem muitas coisas interessantes pra gente observar, né? Por exemplo, eles botaram o número 1. Nenhum jogo bota o número 1. É porque Mortal Kombat, só Mortal Kombat foi o primeiro 1. E o 9 voltou como só Mortal Kombat. Exato. Então eu acho que eles não poderiam voltar como Mortal Kombat de novo agora, entendeu? Exato. E o 1 simboliza bem que é o 1. É, eu quero que você saiba que é o 1. E eu quero que você saiba também que eu tô rebootando um pouco a história. Mas ele é um soft reboot. Eu vi umas teorias muito interessantes aí na internet. Antes de você soltar essas teorias, eu vou te perguntar. Lógico. Esse jogo vai considerar, e eu acho que é isso que você vai falar. Aham. Esse jogo ele vai considerar tudo o que aconteceu nos mortais até agora, ou ele vai pegar o que aconteceu no primeiro mortal e vai seguir dali? E aí E aí E aí E aí Obrigado.